Olá gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui a mais uma aula de aquecimento. E na nossa aula de hoje eu vou te ensinar a usar as funções básicas aí da sua máquina, certo? Então vem comigo que está incrível a nossa aula. E para quem não me conhece, eu me chamo William Ortiz, sou conhecido nas redes sociais como menino costureiro, sou formado em designer de moda e costuro profissionalmente há mais de 10 anos aí no mercado. E sou professor do curso de costura criativa da Maximus. Então antes de a gente iniciar aqui a nossa aula, quero mencionar que essa é uma aula para você entender como que funciona aí a sua máquina. Como fazer alguns pontos, mexer em algumas funções, que muitas vezes a gente está iniciando na costura, até mesmo comprou uma máquina nova e não sabe usar. Então se você está iniciando ou se você já costura há algum tempo, assista essa aula até o final, porque às vezes tem alguma função ou outra ali que você não sabe para que serve, algum outro pontinho e tudo mais. Pois tudo que a gente aprende nessa aula nós vamos usar aí no nosso mini curso gratuito de modelagem e corte de costura de bolsas, certo? Então vem comigo para essa aula. Então, primeiro de tudo, vamos imaginar aí que a gente comprou essa máquina de costura e ela acabou de chegar aqui na nossa casa. Aí você olha, meu Deus, eu não sei por onde começar. O primeiro passo sempre vai ser a passagem de linha aí que você vai fazer na sua máquina. Mas para você passar a linha, para você costurar, você tem que ter duas linhas no caso. Uma na caixa de bobina e uma na parte de cima. Vamos duas, não só uma em cima. E aí, como que a gente faz para encher essa caixinha de bobina aqui? Vamos aprender isso agora e logo em seguida, para complementar, a gente vai fazer a passagem de linha que uma precisa da outra, certo? Então, vou pegar aqui, pegando a bobina, como que a gente vai saber que a gente vai encher essa bobina na nossa máquina? Então, aqui, toda a máquina tem essa pecinha aqui, inclusive, a minha tem até um desenho aqui de como utilizar essa pecinha. Então, aqui, tem essa pecinha, ela fica parada aqui neste lado, mas você pode empurrar ela para o outro lado. Então, ela vai fazer esse movimento aqui, certo? A caixinha de bobina, se vocês perceberem, ela tem até uns furinhos aqui, que serve para passar a linha. Então, você vai encaixar ela aqui e vai empurrar aqui. Então, você sabe que é esse processo. A linha, eu vou pegar ela e vou colocar aqui, em cima, desse metalzinho, que toda máquina tem esse detalhezinho aqui. E aqui, se vocês perceberem, tem esse pequeno tensor aqui. Então, você vai colocar a linha entre os dois, que isso aqui vai tensionar a linha para que ela fique de forma bonitinha aqui, cheinha. Aí, você vai pegar aqui, retirar da bobina e vai passar, ó, prontinho. Passou, você segura aqui em cima. Segurando aqui em cima, vem e posiciona a linha aqui. Vai ficar assim, ó. Aí, você vai no pé acelerador da sua máquina e vai apertar, acelerar ela, como se ela estivesse costurando aqui. Então, aqui, ó, sempre é bom, quando for encher a caixa de bobina, porque assim, a máquina vai estar como se ela estivesse funcionando, ó. Então, olha o barulho que está fazendo. Do dente, pegando no calcador. Então, você vai pegar e vai erguer o pé e o calcador. E assim, quando você for costurar, nada vai bater. Então, aqui, ó, aí você mantém essa linha bem firme, segura bem firme mesmo. Empurra a bobina, como diz aqui, ó, no desenhinho. E agora, acelera. Você pode vir, ó, depois de acelerar um pouquinho, cortar esse fiozinho e aí encher normalmente a bobina. E pronto. E aqui, ó, quando eu sei a hora de parar. Estão vendo que tem essa pecinha aqui? Ela, quando estiver super cheia, ela mesmo vai empurrar, ó, a bobina. E prontinho. E aí, ela vai estar cheia. Aí, você retira e a gente pode seguir com o próximo passo. Então, aqui, ó. E agora, depois de encher a bobina, qual é o próximo passo? É a gente colocar a bobina na caixa de bobina. Mas você sabia que tem uma forma correta? Sim, tem uma forma correta. Eu vou mostrar agora pra vocês qual é a forma correta. A forma correta de passar a linha na bobina é sentido anti-horário. Então, pegue o relógio aí na sua casa, olha pra ele e pode ver que ele sempre vai girar assim, ó. Para frente. No caso, a linha da bobina, ela tem que girar para trás. Anti-horário do relógio, certo? Então, aqui, ó, vou pegar a caixinha de bobina e vou fazer a colocação aqui, ó, da minha bobina. E vamos ver pra que lado que ela vai estar girando. E aqui, ó, você vai ver, ó, essa entradinha ali, ó. Você vai pegar e vai passar a linha nessa entradinha e vai puxar ela aqui pra baixo. Prontinho. Agora, eu vou virar a bobina de frente pra mim. E aí, você vai, vou puxar, ó. Se você quiser, você pode até deixar o relógio ali, ó. Agora, a minha linha, ó, tá anti-horário. Tá vendo que ela tá girando pra cá? Ó, ela tá girando anti-horário. Agora, se eu retiro aqui a minha bobina e só giro ela aqui, ó, ela vai estar em direção, sentido horário, que é o sentido que o relógio faz, ó. Então, ela vai estar girando pra cá, ó, contra o lado que ela tem que sair. Então, volta na posição que a gente tava e vamos deixar ela em sentido, ó, anti-horário. Ela vai ter que, a bobina assim, ó, vai ter que girar pra cá. E aqui, ó, vou pegar e vou retirar essa parte da máquina. E aqui, ó, vou abrir. Algumas máquinas não são assim. Algumas máquinas ficam aqui, ó, na parte de cima, outras são na parte de baixo. Vai variar do modelo aí da sua máquina. Vou pegar aqui, ó, minha caixa de bobina. Ela tem esse metalzinho aqui, ó. Você vai segurar esse metal. E você vai fazer a colocação dela aqui, ó, com essa pontinha pra cima. Encaixou. Você solta. Prontinho. Fecha. Aí, feita essa primeira etapa na sua máquina de costura, agora, qual vai ser o próximo passo? Nós vamos fazer a passagem da linha, que é algo aí que, às vezes, pode complicar um pouquinho aí o entendimento, mas é bem fácil de fazer. As primeiras vezes vai ser difícil, mas depois você vai conseguir ali, em um piscar de olhos, ali, passar a linha na sua máquina de forma correta. Então, aqui, ó, tô com o conezinho de linha. Vou encaixar ele aqui. Tanto que um é pra você encaixar uma linha pra costurar e a outra é da caixinha de bobina. Então, pode deixar passado ali. Vou pegar aqui minha linha, ó, se vocês perceberem, tem esse metal aqui e tem esse outro metalzinho aqui. Esse metalzinho aqui, ó, ele, quando tu gira aqui ao volante, ó, ele baixa e sobe. Baixa e sobe. Então, vamos deixar esse metalzinho levantado. Esse outro metalzinho, ele fica estático, porque ele não se movimenta. Você vai pegar aqui a linha e como mostra a setinha aqui, ó, você vai passar por dentro, ó, do metalzinho e aqui a setinha mostra que eu tenho que descer. Então, eu vou descer, ó, e vou passar pelo o tensor aqui, ó, da linha. Passei pelo tensor. Aqui na setinha, ó, mostra que eu tenho que subir. Então, ó, passou aqui. E aí, você vai passar aqui, ó, por trás dele e vai puxar, ó, para frente e vai encaixar dentro dessa agulha grandona, ó, tipo como se fosse uma agulha. E a linha vai ficar presa ali. Aí, você vem na mesma posição aqui, ó, passando por dentro. E aqui, ó, vou erguer a máquina e vamos passar nesse metalzinho que está aqui. Algumas máquinas, ela contém um outro metal que fica aqui, ó. Essa minha máquina não tem esse metal porque eu perdi ele. Mas, as de vocês que tiverem, vocês vão ver. Depois, vamos passar mais uma vez aqui. E aí, agora, o próximo passo vai passar a linha na agulha. Sempre para passar a linha, vocês vão pegar ela, pegar a tesourinha e cortar assim, ó, na vertical, ó. Vai gerar uma pontinha. Como se fosse uma lança. Pode até molhar um pouquinho com a saliva e vai passar, ó, a linha na agulha. E prontinho, a linha está passada. Finalizou isso, ergue o pé calcador, vem com a linha e passa ali, ó, entre o pé calcador, ó, pela parte da frente. E para pescar a linha, você vai vir aqui no volante, baixar a agulha. Baixou, e ela já subiu de novo. Puxa. Aqui, ó. Pescou a linha, ó. Prontinho. Puxa para trás. Ok, está pronto aí para iniciar a costura. Então, gente, esse foi o processo da passagem de linha aí na sua máquina. Em primeiro momento, você pode achar que pode ser um pouquinho complicado, mas é tudo questão de treino e tudo mais. Então, está começando? Vem nessa aula agora. Já pega a sua máquina aí e repasse toda a linha nela, encha várias vezes a bobina até você aprender. E se você comprou uma máquina, realiza o mesmo processo. E agora nós vamos para as próximas etapas aí da nossa máquina de costura, que são os botões aqui que têm várias funções diferentes. Então, aqui, ó. Para a gente iniciar, eu vou começar apresentando os botões da máquina de costura. Hoje eu estou aqui com uma máquina mecânica. Ela é toda mecânica, então os botões dela são realmente botões. Não tem nada que seja eletrônico, que seja touchscreen. Então, não tem nada assim de tocar. Ela é realmente toda mecânica. Então, por isso, ela também é uma máquina mais forte, que normalmente as máquinas eletrônicas elas não são tão fortes assim, mas isso não significa que ela não vai costurar materiais pesados. Tem diferença só na mecânica em si da máquina. Então, aqui, ó. Vamos conhecer os botões delas. Lembrando que algumas coisas, semelhanças assim da máquina vai ser diferente de outras máquinas de costura. Então, a minha é de uma marca específica. A sua é outra marca e a da sua amiga também é de outra marca. Mas ambas elas fazem, elas têm a mesma função. Elas têm o mesmo ponto, o mesmo botãozinho, só vai mudar o formato dele e a estética e tudo mais. Mas eu vou falando o nome de cada um dos botões e aí você pode pegar também, inclusive, o manual da sua máquina e vai ter uma parte que ela apresenta todas as funções e botões aqui da sua máquina. E aí você consegue acompanhar aqui comigo também. Então, agora aqui, ó. Vamos conhecer os botões da nossa máquina e o que cada um deles vai fazer, certo? Então, conforme eu vou mostrando, eu já vou mostrando a função aqui pra vocês nesse retalhinho. Normalmente na máquina a gente encontra três botões. A minha tem três. Às vezes a sua pode ter só dois, mas a maioria tem três. Esses dois botões aqui, eles são para as funções principais da máquina, como ajuste de largura e tamanho do ponto. Esse outro é mais para a troca dos pontos decorativos da sua máquina, pra você poder usar os outros pontos ali. Então, eu vou usar com vocês o ponto reto e o ponto zigue-zague, que são os pontos principais que a sua máquina de costura tem que ter. Reto e zigue-zague. Os demais pontos são pontos decorativos, como o nome já diz. Ponto decorativos. Você vai usar na decoração das suas peças e não ali necessariamente pra despontar ou dar um acabamento específico na sua peça. Os pontos que a gente mais usa é o ponto reto e o ponto zigue-zague, que são os pontos que eu vou realizar os testes nessa aula. Então, aqui, ó. Vamos começar com um ponto reto. Aqui, ó. A gente vai encontrar esse botão que ele é responsável pela largura do ponto. Mas, William, o que é a largura do ponto? É, no caso, a largura dele. Essa largura vai funcionar apenas nos pontos decorativos. No ponto reto, o que muda? Só a posição da agulha, ó. Minha máquina está no ponto reto. E aqui, ó. Quando eu giro esse botão, olha como a minha agulha movimenta. Mas, um detalhe é muito importante que é bom mencionar aqui. A agulha só vai se mexer quando a máquina estiver colocada no ponto reto. Porque o ponto reto, ele não contém largura do ponto. Porque ele é um ponto reto. Então, ele não tem largura ali. E aí, só por isso que vai se mexer. Esse botão aqui, ó. Ele vai ser responsável pelo tamanho do ponto. Mas, como assim, olha o tamanho do ponto? Ó. Vocês vão encontrar números como 0, 1, 2, 3 e 4. Quanto maior o número, maior a distância que a agulha vai fazer. Assim, ó. Aqui a agulha vai pegar aqui. Então, provavelmente a próxima, se ela estiver no 4, a próxima distância, ó. Vai ficar assim, uma distância uma da outra. Agora, se o ponto estiver no 2, por exemplo, ou no 1, vamos no 1. A distância que vai fazer o furo da agulha vai ser assim, ó. Vai diminuir. Vamos ver isso na prática para vocês entenderem melhor. Vou botar aqui, ó. no 1, que é praticamente o menor que ela vai costurar. Vou pegar aqui um retalhinho. E aqui, ó. Vou costurando. Se vocês perceberem, a máquina, ó. Tá indo a costura mais devagar. Mas por quê? Porque um ponto tá indo muito em cima do outro, ó. Muito pertinho um do outro. Prontinho. Vou retirar. Ele fica assim, ó. meio que quase patinando esse ponto, ó. Muito próximo. Então, não é recomendado tanto usar essa distância ali. A não ser que você queira fazer algo muito específico. Agora, eu vou colocar no máximo. Vou botar no 4. Pra vocês entenderem. Ó, coloquei no 4. E agora, eu vou testar aqui, ó. Novamente. E olha como a máquina já construiu mais rápido. E aqui, ó. Esse é o ponto, ó. No 4, que é o maior. E olha a diferença de um ponto para o outro. E aí, esse botão do tamanho do ponto, como vocês viram, vai aumentar ali a distância que a agulha pega de um ponto para o outro. Quanto maior, maior a distância vai ser da agulha de um ponto para o outro. Quanto menor, vai ficar mais pequenininho ali a costura. Normalmente, a gente usa sempre no 2, no 3. Até pode usar no 4. Já no 1, já não é tão recomendado. É com outras coisas mais específicas. E esse tamanho do ponto, você consegue usar tanto no ponto reto, como eu mostrei, quanto nos pontos decorativos e zigue-zague. E aí, tem algumas funções, como por exemplo, o ponto cheio. É um ponto, é o ponto cheio por quê? É o tamanho do ponto que a gente usa aqui, ó, no 1. Que daí, ele vai fazer esse pontinho aqui, ó. Um mais próximo do outro, só que com pontos zigue-zague. E aí, vai gerar aí o ponto cheio. Então, agora aqui, ó. Vocês conheceram a largura do ponto e o tamanho do ponto. Agora, pra finalizar essa parte de conhecer os botões, eu vou aqui, ó, pegar o botão, ó, que muda os pontos da minha máquina. Toda máquina tem esse botão, só ela tem pontos decorativos e vou botar no ponto B. Prontinho. Vai ser o ponto zigue-zague. Aí, agora, vamos entender a largura do ponto, como que ela funciona. Eu vou deixar aqui, ó, no 1. E o tamanho do ponto vai estar no 4. Ó, que é o maior que a gente testou agora. Vou deixar aqui com essa regulagem. e aqui vai estar no 1, ó, a largura do ponto zigue-zague. E agora, eu vou fazer um teste aqui no retalhinho. Então, como está no 1, a largura aqui do ponto zigue-zague, ele vai ficar, não vai ficar tão larguinho. Ele vai ficar quase um zigue-zague mais reto. Ó, está no ponto zigue-zague. Então, aqui, ó, esse, ó, a largura do ponto, vocês podem ver que no 1, no 1, ele não deu resultado nenhum. Então, foi praticamente que tivesse no ponto reto. Eu vou colocar aqui, ó, entre o 2 e o 3 para vocês conseguirem visualizar uma diferença maior aí. Certo? Então, só vou alterar aqui, ó, e fazer a costurinha. Ó, aqui vocês já percebem que a agulha em si está fazendo um zigue-zague, ó. Ó, fez um zigue-zague. E aí, aqui, ó, se vocês perceberem, ó, o tamanho do ponto, ele está no 4. Então, ó, por estar no 4, ó, um ponto pega aqui, um vai pegar aqui e outro vai pegar aqui e vai pegar aqui. Olha a distância, é quase, é quase meio centímetro de distância um ponto para o outro. E está aqui, ó, no, na largura 2. Então, largura e tamanho são diferentes. Agora, eu vou pegar aqui, ó, eu vou alterar o tamanho do ponto da máquina. Vou colocar no 1, que foi o que a gente testou primeiro aqui, ó. Ponto reto, só que no ponto zigue-zague. E aqui, ó, vocês conseguem ver uma mega diferença, mas o que eu fiz aqui para ele ficar tão pequenininho assim? No caso, o ponto, a largura do ponto aqui continua na mesma regulagem que a gente fez esse outro. O que a gente mudou foi o tamanho do ponto. Como eu mencionei para vocês, ó, a agulha pega aqui, depois ela vem aqui e pega aqui. Dá quase meio centímetro de distância de um ponto para o outro. Nesse caso, a agulha pega aqui, ela pega ali, pega lá, pega ali. Então, é milímetros de diferença, assim, de distância um do outro. Então, isso apenas que mudou. Foi o tamanho do ponto. Então, esse botão, ele vai ser sempre responsável pela distância de uma agulha de um ponto para o outro. No caso, a agulha pega aqui e depois vem aqui. Aqui, ó, vou mudar a largura do ponto e vou colocar no 5, ó, que é o máximo que a minha máquina vai. Já o tamanho do ponto eu vou botar no padrão aqui que é o 2 que a gente usa e vou testá-lo. Desses dois, a diferença um para o outro que vai ter da largura, esse vai estar na largura 2, na largura de 2 e esse vai estar na largura de 5, que é o máximo que a minha máquina faz. Então, vocês podem perceber, ó, que a largura está, esse ponto está mais largo que esse daqui, esse aqui está mais fininho, esse está mais largo. Em questão de tamanho, de um ponto para o outro, esse está aqui, ó, no 2, que é o padrão que a gente usa, pode ver, ó, que está mais afastado aqui, ó, um ponto do outro e esse aqui, ó, está no 1 e podem ver que a distância de um ponto para o outro é mínima. Então, ó, vou para finalizar essa parte para que vocês entendam melhor. Eu vou manter a regulagem da máquina como está e vou mudar apenas a largura do ponto como a gente está no máximo. Eu vou colocar agora no 2 e vou deixar do mesmo tamanho do ponto aqui que está e vou testar agora para vocês verem a diferença. Ó, vou iniciar aqui o teste e aqui, ó, vocês conseguem ver a diferença. Esse daqui só ficou assim mais zigue-zaguezinho menorzinho porque o tamanho do ponto estava no 1 então, teve um bom ajuste. Esse daqui, ó, estão os dois com o mesmo tamanho de ponto mas mudam as larguras apenas. Ó, tamanho de ponto 2 e tamanho do ponto 2. Largura do ponto 5 e largura do ponto 2. Então, olha a diferença da largura. esse está mais largo e esse está mais fininho. Então, aqui, ó, para finalizar, então, esse botão aqui, ó, ele vai ser o tamanho do ponto como eu expliquei até agora e esse vai ser a largura do ponto. Então, vocês já sabem a diferença de um para o outro. Às vezes, a gente pode se confundir mas é sempre bom testar em um retalhinho antes de iniciar a costura e esse botão aqui, ó, é responsável por mudar apenas, ó, os pontos da máquina e cada ponto tem um nome, certo? Em questão, assim, dos pontos vermelhos que contém minha máquina não vou falar muito sobre porque nem todas as máquinas contêm essa função. Agora, eu vou deixar aqui minha máquina no ponto reto e para a gente realizar os próximos testes aí. Então, aqui, ó, e para a gente finalizar conhecendo aí os pontos e os botões da nossa máquina, agora eu vou explicar para vocês como a gente já viu o ponto reto e já viu o ponto zigue-zague eu vou mostrar para vocês para que serve cada ponto o ponto reto você vai fazer união de tecidos pês-pontos e tudo mais o ponto zigue-zague você vai usar mas fazer chuleado ali nas suas peças fazer um acabamento que substitui a máquina overlock que faz um acabamento para que não desfie o seu tecido e também o ponto zigue-zague ele é um ponto elástico é um ponto que contém certo tipo de elasticidade você vai usar ele em tecidos que tenham mais elasticidade então ele não vai estourar já o ponto reto se você usa em tecidos que tenham mais elasticidade e você não regula corretamente o estomaco na hora que você puxa acaba estourando os pontos com o zigue-zague isso não acontece então o zigue-zague você pode usar para pês-pontar elástico pês-pontar elástico em lingerie em peças de roupas na costura criativa ali pês-pontar um viés e tudo mais certo? então para isso que serve o ponto zigue-zague é um ponto elástico usado em malhas e tudo mais e o ponto reto para fechamentos e pês-pontos e agora aqui vamos entender outro botãozinho principal aí na nossa máquina que é esse daqui ele pode ter diferentes formas sinalização na sua máquina mas ele é o botão de retrocesso o que é o botão de retrocesso? você vai pegar aqui o meu retalhinho e eu vou iniciar uma costura iniciei um pouquinho aperto o botão apertei notem que a máquina já faz um movimento ali ó apertei seguro mantenho ele pressionado não solto vou pisar aqui no acelerador e ele vai retroceder então ele vai costurar para trás ah William agora eu quero que vá para frente solta a mão do botão e acelera ele vai para frente finalizou a costura aperta o botão acelera vai para trás solta o botão costura vai para frente para que serve o botão de arremate? você vai arrematar vou mostrar agora aqui um exemplo para vocês de uma peça arrematada e de outra não arrematada o que pode acontecer então aqui estou com o retalhinho em mãos essa costura não tem arremate e essa contém tanto no início quanto no final vamos pegar aqui sem arremate olha estou puxando e olha como está soltando vai ficar solto assim muitas vezes se a linha aqui em cima por exemplo ela estiver bem justinha deixa eu cortar aqui bem justinha aí você puxa ela acaba se descosturando agora aqui com arremate fica bem arrematado e não vai acontecer este problema então o botãozinho de arremate ele vai servir para tu arrematar o início e o final dessa costura para que fique reforçado e ela não solte como mostrei no exemplo anterior então agora aqui outras funções muito interessantes da nossa máquina que toda máquina tem inclusive essa minha máquina especificamente ela não tem essa função porque ela faz de forma ela faz o ajuste automático a primeira função que todas as máquinas contém independente modelo e marca é a tensão da linha que é esse botãozinho aqui ó o tensor da linha ele é um botão que ele contém várias numerações quanto mais alto aqui ó o número mais tensionada vai ficar a sua linha o que que significa tensionada ela a máquina ela tem uma molinha aqui dentro que ela vai tensionar ela vai segurar vou dar um exemplo para vocês entender melhor aí por exemplo aqui ó pegar minha mão e vou botar a linha no meio se eu pressiono meus dedos aqui ó contra a linha e eu puxar ó eu não vou conseguir ó porque eu estou tensionando então ela não está indo porque eu estou fazendo força aqui e ela está demorando para ir então é isso que esse botão faz é como se eu estivesse com os meus dedos segurando a linha ali dentro e apertando o mais forte possível para que não deixe ela ir tudo de uma vez só e agora quanto menor o número aqui eu vou deixar aqui ó no 4 o que isso significa que ela vai estar meus dedos vão estar tensionando essa linha que funciona exatamente assim o tensor e aqui ó e ela vai estar saindo de forma mais leve porque meus dedos não vão estar tensionando tanto agora se eu deixar aqui ela no zero por exemplo aí no caso ela vai ó soltar toda porque aí eu não vou ter praticamente tensão nenhuma como se um dedo estivesse afastado do outro então essa tensão da linha é responsável então quanto maior o número mais tensionado vai estar ali a linha entre a molinha ali dentro enquanto menor o número menos tensão essa linha vai ter e essa função toda máquina tem agora a segunda função é a pressão do pé calcador a minha máquina ela não tem essa função porque ela já faz de forma automática mas todas as máquinas mecânicas e até eletrônicas contém mas as que não contém ela vai fazer de forma automática como eu falei pra vocês é uma pecinha que ela fica exatamente ó nessa região aqui da máquina e aí tem um mais e um menos quanto mais você apertar mais esse metal aqui ó vai pressionar o calcador contra o material que você está costurando e agora se você soltasse aqui em cima menos vai estar pressionando ou esse ferro vai estar menos pressionando o calcador contra o material então é isso que faz a pressão e aí se você tira você bota no menos esse ferro vai estar pressionando menos aqui ó o material então a pressão do pé calcador ela recebeu pela pressão é como se eu estivesse pressionando o meu calcador aqui pressionando o material que eu estou costurando contra os dentes da máquina é como se o calcador fosse a minha mão esse metal aqui ó fosse esse objeto e o material que eu estou costurando esse tecido então esse objeto vai estar empurrando quanto mais eu pressionar aqui mais eu aumentar a pressão mais eu vou estar empurrando a minha mão aqui ó contra o material que é o calcador então quanto menos eu soltar mais é como se ela estivesse frouxa assim bamba e o material não vai estar tão pressionado tá William mas como que eu sei quando que eu tenho que soltar e quando que eu tenho que apertar isso vai depender do material que você costura materiais mais grossos dependendo ali você sempre tem que soltar um pouco a tensão por quê? porque digamos assim o material já é grosso então a hora que você posiciona embaixo do pé calcador vai acontecer de vai levantar muito ele então se ele tiver muito pressionado ele vai marcar os dentes da máquina vai marcar seu material embaixo então é melhor você soltar um pouco a pressão e vai regular ali bem com o material agora se é um material muito fino aí você aperta um pouquinho mais a pressão pra que tenha mais estabilidade ali porque às vezes o material é tão fino que às vezes só o pouquinho que já está pressionado não é o suficiente mas sempre cuidando pra que não danifique o material o que pode danificar são os dentes da máquina embaixo que ficam toda hora indo e voltando indo e voltando e isso pode fazer com que tipo rale o seu material então sempre antes de iniciar uma costura sempre teste um retalhinho tudo mais da sua máquina porque não é só questão de ajustar o ponto mas sim ver se a pressão do pé calcador está ajustada de forma correta que não vai danificar ou marcar aquele material que você está costurando então aqui ó pra gente erguer o pé calcador a gente vai pegar aqui ó e ela tem um botãozinho que fica aqui atrás que eu ergo ele pra cima e vai erguer aqui o pé calcador quando eu quero baixar o pé calcador eu venho e posiciono ele para baixo prontinho e agora aqui ó quero realizar a troca do meu pé calcador ergo aí vocês estão vendo que tem esse metalzinho aqui ó que é de engate rápido você aperta toda máquina tem isso também caiu o calcador você consegue retirá-lo agora você posiciona ele aqui quer colocar de novo o calcador trocar posiciona aqui ó em direção ao metalzinho ali vem aqui ó e baixa o pé calcador encaixou porque muita gente às vezes pega tira e depois fica tentando aqui ó encaixar mas a pessoa demora muito tempo então ó posiciona ali da altura que é vem ó aperta prontinho encaixado e aqui ó depois que a gente viu as funções aqui ó de como trocar o calcador e de como baixar e levantá-lo a gente vai fazer outra função que é o corte de linha da máquina vamos supor que eu estou iniciando aqui uma costura e finalizei ela então eu vou erguer o pé calcador retirar aqui ó retirei ela tem esse botãozinho aqui a maioria das máquinas tem essa função você vem ó e corta a linha ali se caso a sua máquina não tiver você vem ó e dá uma cortadinha com um pique mesmo com a tesourinha então gente essa foi a nossa aula demonstrando aí te ensinando a como usar a sua máquina de costura de forma correta que você não tenha nenhum problema aí na sua casa então independente se você está iniciando na costura ou se você a costura costura muito tempo é muito importante que você reveja várias vezes essa aula caso você não entenda alguma coisa se você ficou com alguma dúvida é só comentar abaixo aqui desta aula que eu vou responder todas vocês o máximo que eu puder ali para tirar todas as dúvidas de vocês e lembrando uma observação que cada máquina de costura muda de uma para outra que nem aqui a minha é uma marca diferente a sua pode ser outra da sua amiga pode ser outra e por aí vai mas todas as funções que eu mostrei hoje nessa aula contém em todas as máquinas de costura pois elas precisam dessas funções para elas funcionarem ali de forma correta te espero lá e até a próxima e até a próxima